O Tribunal Comercial de Londres decidiu esta segunda-feira a favor de Moçambique no processo das chamadas dívidas ocultas e determinou que o grupo naval Prev Invest deve pagar compensação por corrupção do antigo ministro das Finanças, Manuel Scheng. Segundo o procurador-geral adjunto, Ángel Matos, que falava às jornalistas moçambicanos via Zoom, no total, o grupo Prev Invest foi condenado a pagar 2,3 mil milhões de indemnização, mas o valor líquido ficou estipulado em 1,9 milhões de dólares, já que as autoridades tinham penhorado diversos ativos. Esta sentença não só condena a Prev Invest e o escandar safa, designando-os como culpados, como também ordena o valor de 2,3 mil milhões a título de compensação para o Estado moçambicano. A estratégia montada pelo governo moçambicano resultou e vai ajudar Moçambique a reduzir os impactos negativos devido à exposição e considera o vice-ministro da Economia e Finanças, Amilcar Tivani. Vai de encontro à estratégia que foi desenhada desde o início, portanto, desde que a República de Moçambique iniciou o processo de busca de uma solução para a redução dos potenciais impactos, portanto, da exposição do país a estas dívidas. Se o país não fosse bem-sucedido, teria que pagar aos detentores desta dívida o equivalente a cerca de 800 milhões de dólares. Conseguimos poupar. Fica claro que o país, portanto, deixou de pagar, com o resultado de todo este processo, o equivalente a um pouco mais de 1.900 milhões de dólares. O passivo contingente de cerca de 2,3 bilhões de dólares norte-americanos, portanto, é retirado do nosso balanço, o que cria condições para melhorar substancialmente os indicadores de sustentabilidade da dívida e gradualmente criar, preparar o terreno para que os indicadores de risco soberano do país melhorem e que num futuro próximo, portanto, a médio prazo, o país volte ao mercado de capitais internacionais. O escândalo das dívidas ocultas remonta a 2013-2014 e quando o então-ministro das Finanças, Manuel Scheng, detido agora nos Estados Unidos, aprovou a reveliga do Parlamento Moçambicano, garantias estatais sobre os empréstimos da Proíndicos, Ematum e Mã aos bancos Crédito Suíço e VBTI. Descobertas em 2016, as dívidas foram estimadas em cerca de 2,7 mil milhões de dólares, de acordo com valores apresentados pelo Ministério Público Moçambicano.